Os parentes mais próximos dos tubarões são mesmo as raias. A maior parte das espécies vive junto ao fundo. Outras nadam livremente na coluna d'água e seus movimentos o lembram uma revoada de pássaros. O formato achatado do corpo é uma característica comum a todas as raias. Mas suas estratégias de defesa são bem variadas. A raia-prego se enterra na areia. Mas se isso não bastar, ela tem um afiado ferrão na base da cauda que desencoraja qualquer predador. Já a raia-torpedo tem algo ainda mais desestimulador. Ela desenvolveu a capacidade de dar choques elétricos em seus predadores. A maior de todas não dá choque nem tem ferrão. São as enormes raias-jamanta, ou simplesmente mantas, como são carinhosamente apelidadas. Elas medem até 7 metros de envergadura e pesam quase 2 toneladas. São extremamente dóceis e comem basicamente plântum. Esses apêndices na frente da boca ajudam a engolir a água para facilitar a filtragem do alimento. Como os apêndices parecem um par de chifres, ela também recebeu o nome de peixe-de-abo. As águas de Galápagos também abrigam uma grande variedade de raias, como a raia-mármore e a chita. O corpo pintado e os movimentos suaves desta espécie fazem dela um dos mais belos animais marinhos. A raia-dourada não deixa por menos. Neste cardume encontramos as duas espécies nadando juntas. A raia-dourada não deixa por menos. 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 A raia-dourada não deixa por menos.